Ótimo, dou a maior força para esse grupo. O problema é que vieram me reclamar que estava começando a ser bombardeado com receitas veganas. Aí vira uma corrente específica. Aí tem que mudar o nome do grupo, tem que colocar receitas veganas deliciosas. Porque eu acredito que dá para fazer, sim, comidas deliciosas. Acredito que sim. É uma questão só da pessoa se dar ao trabalho de pensar na hora de fazer a comida. Porque nós estamos habituados com um paradigma, agora vamos fazer outro. Nós fazemos bolos que levam lácteos, agora vamos fazer bolo sem lácteos. Aí temos que botar a cabecinha para funcionar. Como é que nós vamos fazer um bolo que seja delicioso, sem laticínio, sem leite, por exemplo, sem manteiga? Vai dar um pouquinho de trabalho. Uma colega nossa fez um bolo para mim. E é por isso também. Ó, querida, é para você essa. Fez um bolo na nossa casa. E na hora em que eu fui provar, ela já foi avisando, não tem açúcar. Espera aí, bolo sem açúcar? Então não faça bolo. Passou outra coisa. E olha, ela não disse, mas aquilo ali, eu acho que também não tinha leite, também não tinha manteiga e devia ser de farinha integral. O negócio, eu dei uma mordida e não consegui engolir. Então nós temos que tomar muito cuidado para não passar vergonha, para não passar por mentirosos. Porque eu estou dizendo há meio século, a nossa comida é deliciosa, é saborosa. Aí a pessoa vai lá, prova e diz, vocês chamam isso de deliciosa? Então não é verdade. Então o De Rosa está dizendo uma coisa, mas é outra. Então nós temos que tomar muito cuidado com isso. E com uma colega de uma outra cidade, eu fiquei preocupado. Será que todos os nossos instrutores de outras cidades também estão fazendo essas coisas? Ou será que é da cidade dela? Hum, da cidade dela, então, estão fazendo assim. E a essa altura o diretor da escola dela está querendo esganá-la. Comprometeu, comprometeu a cidade, comprometeu a imagem da cidade. São pessoas queridas, são todas pessoas queridas, fazem as coisas com a melhor das boas intenções. Mas tem que escutar o que a gente diz, tem que ler o que está escrito nos livros que nós publicamos. Porque, se não, fazem tudo errado. Eu vou contar de novo, ainda tem um minutinho, a história de quando dois alunos inteligentes convidaram a mim e a Fernanda para jantar na casa deles. Alunos antigos, um de cada unidade. Eles eram casados, mas um praticava numa unidade, outro praticava noutra unidade. E, quando nós chegamos lá, a Fernanda, que é muito perspicaz, perguntou, assim, como quem não quer nada, e aí, querido, o que você vai fazer? O que você vai servir no jantar? Cara, era tudo errado. Era tudo errado. Aí, a Fê foi lá, deixa eu te ajudar, vamos para a cozinha juntas, vou te ajudar. E fez tudo ao contrário. Fez comida gostosa, porque, se não, realmente eu ficaria muito triste com aquilo. E, uma vez, uma instrutora me convidou à sua cidade. Buscou-me no aeroporto e, enquanto íamos para a sua casa, ela dizia, olha, mestre, como eu não sei o que você come, eu comprei uma série de coisas e coloquei em cima da mesa para você escolher. Olha que pessoa querida, né? Querida, esforçada. E eu disse, mas, ô fulana, eu como a mesma coisa que você. Você não é instrutora da nossa disciplina? Então, nós comemos a mesma coisa. Aí, ela deu um sorriso amarelo, como quem disse, mas eu como carne, bebo vinho, fumo, tomo mais umas coisinhas. Mas não disse, né? Deu o sorrisinho amarelo e disse, não, mas você escolhe. E, quando eu cheguei lá, em cima da mesa, só tinha produtos macrobióticos, não tinha mais nada. Você imagina, esse é o meu desespero. Esse é o meu desespero. Era a instrutora. Não era uma aluna, não era uma leiga, era uma instrutora. Então, gente, me ajudem a não passar vergonha, a não passar por mentiroso. Nós tivemos uma outra. Mas parece tantas, vão aparecendo as coisas aqui na minha cabeça. Eu dei um curso na Universidade Federal de Santa Catarina, em Florianópolis, e sempre eu dava aula de alimentação no horário que precedia o horário do almoço, porque aí eu explicava o que nós comíamos e as pessoas iam comer. Mas havia uma colega, uma instrutora, que pediu para fornecer comida para as pessoas, porque, como a Federal era um pouco, ainda mais naquela época, era um pouco inacessível, as pessoas teriam que pegar o carro, sair e procurar um lugar para comer. Então, ela disse, eu posso ajudar as pessoas e também ganhar um dinheirinho levando umas comidas e vendo lá para eles. E ele disse, está bem, claro. Afinal, ela não é instrutora, então ela come o mesmo que eu. Ela não fez aquele curso um monte de vezes? Então, ela sabia o que eu dizia. E aí, acabei de dizer, nossa comida é colorida, perfumada, saborosa. Aí os alunos saem, passam pela mesinha onde ela vende as comidas, era tudo marrom, sem tempero, os salgados marrons e os doces marrons. Eu olhei aquilo, eu queria me matar. Eu disse, mas fulana, você me fez passar por mentiroso, eu acabei de dizer que a nossa comida é colorida, saborosa e você dá isso para as pessoas. É que quando a pessoa é natureba, ela tem certeza de que não é. Quando ela tem influência macro, ela jura que ela não é, que ela não tem essa influência, porque ela está tão imersa naquilo ali que ela acha que não é. Ela acha que aquilo é comida normal, que todo mundo que pratica essa filosofia come, quando não é verdade. São tantas coisas engraçadas. engraçadas é depois, na hora não, mas depois que passa são coisas muito engraçadas. Como, por exemplo, quantas e quantas vezes alunos que assistiram as minhas aulas, alunos antigos, queridos, me presenteiam com uma garrafa de vinho. Então, o que esse aluno está me dizendo? Dê Rosa, eu sei que você é igual a todo mundo. Fale, mas não faça. Diga uma coisa, mas faça outra. Você diz que não se bebe álcool, mas vinho pode, né? Vinho você toma. E todas as vezes, até então, quer dizer, até a última vez, eu fui elegante dizendo obrigado. e dei a garrafa de vinho para o meu gerente do banco. Mas, eu não sei se eu vou conseguir, porque depois de uma certa idade, a gente fica ranzinza. Ranzinza. E eu não sei se hoje, se alguém me der uma garrafa de vinho, eu não sei se eu não diria vinho, meu amigo. Você acha, então, que eu sou hipócrita? Você acha que tudo o que eu disse é mentira? Mas me davam, me deram muitas garrafas de vinho na minha vida. Porque a hipocrisia é solta. A hipocrisia está solta no mundo. Eu já contei que estou escrevendo um livro intitulado E Shiva chorou. Subtítulo Tudo é fraude. Uma história que consta desse livro foi a de um senhor que, num hotel especializado em coisas assim do Oriente, sem carnes e tal, ele fez a maior apologia a não comer carnes, porque alguém ali disse que comia frango, carne branca e tal, e ele, não pode, não pode, mas falou tanto, falou tanto. O que a gente deduz? Que ele não come. E aí ele me convidou a mim e a Eliane Lobato, mãe da Parvati, a Eliane Lobato é citada muitas vezes no Ser Forte, convidou-nos os dois a ir à casa dele, na Avenida Princesa Isabel, lá em Copacabana, para almoçar. E eu não falei nada que não comia carne, porque ele não comia. Ele fez aquela apologia toda. Chegamos na casa dele e só tinha carnes. Kibe cru, kibe cozido, kibe de bandeja, kibe assado, kibe frito e uísque. E eu disse, mas, Rádio Basílio, você não come carne. Ele disse, não, não como. Mas e isso aí? Não, mas isto não é mais carne. Isto foi causticado pelo fogo. A filha dele, que havia feito a comida, ele disse, papai, por que você não avisou que eles não comem carne? Então aceita um uísquezinho? Não. Obrigado. Obrigado. A gente vai só conversar, então. Estamos conversando, não tinha nada. Mas o fato de ser comida árabe não significava que devia ter só kibe, não é? Tem tanta coisa na comida árabe. Nós gostamos de ir nos restaurantes árabes aqui de São Paulo e lá do Rio. Quanta comida boa, sem carnes, existe na culinária árabe. casos e mais casos. E Shiva chorou. Um dia um professor de ioga me convidou para almoçar na casa dele. A esposa carinhosa fez os nossos pratos, trouxe já prontinhos, tão carinhosa. e nos dois pratos havia um presunto enroladinho assim em cima de cada prato. Eu sabia que ele era vegetariano, ele sempre disse que era vegetariano. E eu disse ao Antônio, não é nenhum Antônio que vocês conheçam, é um outro. Já morreu, inclusive, morreu há mais de 30 anos. Eu disse ao Antônio, tem carne no seu prato. E ele disse, onde? Ele disse, aí, esse presunto. Aí ele riu, achou que eu estava brincando, olha a inocência, a candura. Ele achou que eu estava brincando, riu, cortou e comeu. Para ele não era carne, era presunto. Carne, ele não come. Mas boa mesmo foi a outra em que o cara estava lá faturando a sua carninha, estava comendo carne e chegou um aluno e disse, ei, fulano, você não é vegetariano? Você está comendo carne? Ele olhou para a carne e disse, batizo-te vegetal. Isto é verdade. São casos verdadeiros que eu estou contando. algumas das muitas coisas que eu tive aventura ou desventura de presenciar. Então, por isso o título do livro. E Shiva chorou. E por isso o subtítulo. Tudo é fraude. Me parece que dentro desse ambiente, os únicos que realmente não comem carnes, nenhuma, nem carne branca, que não tomam álcool nenhum, nem cerveja, nem vinho, que não fumam nada, nem cânhamo, e que não usam droga de espécie alguma, me parece que o único grupo que faz tudo isso junto é o nosso. Pelo menos, eu não fui feliz ao encontrar outro. Deve haver, não é? A lógica nos aconselha nos dias que deve haver. Tem que haver, pelo amor de Deus, tem que haver. Mas, em mais de 50 anos de magistério e nas andanças por esse ambiente todo, eu não vi, não encontrei. Ufa! Parece até que eu tomei café, não tomei não.